Esse cara recriou o Atos na vida real, que funciona de verdade. Só quem for para o céu vai deixar o like e se inscrever. Primeiro ele comprou o boneco do Atos e depois começou a programar todos os motores, pra colocar dentro do boneco e fazer funcionar. Começando pela cabeça ele instalou o motor pra fazer ela mexer assim, depois foi os dois braços, fazendo buracos pra colocar os fios e motor. Ficando assim, depois de programar todos os comandos e instalar os motores ficou assim. O que você achou deixa aqui nos comentários.